A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Afirma Sérgio Cabral em No Tempo do Almirante Luiz Barbosa foi inventor do breque do samba Diferente do estilo de Moreira da Silva Ele parava o samba não para falar Mas para improvisar uma nova frase Ele aumentava ou diminuía a cantoria E incrementava com frases absolutamente inesperadas Com ritmo, rima e muito espírito Essa rua foi fininha, eu mandava iluminar Com águas que eu vou variar E uma noite de domar Essa rua foi fininha, eu mandava lá brilhar Com certinha de brilhante, pra meu bem barriar Essa rua foi fininha, eu mandava iluminar Com águas que eu vou variar E uma noite de domar Punho um quarto em cada esquina Pra ninguém poder passar E dizia, fui vizinho e vou morar no tregar Que essa rua foi fininha, eu mandava lá brilhar Com certinha de brilhante, pra meu bem passear Que essa rua foi fininha, eu mandava iluminar Com águas que eu vou variar E uma noite de domar Que essa rua foi fininha, eu mandava lá brilhar Com certinha de brilhante, pra meu bem passear Que essa rua foi fininha, eu mandava iluminar Uma noite eu vou variar, uma noite de lugar Dentro dele eu colocava uma praia com luar Pra vivermos sempre juntos, conjuntando verba lá Luiz Barbosa foi o cantor do primeiro jingle comercial Cantado no rádio brasileiro Anunciado no programa do Cazé e criado por Nassar Ó padeiro dessa rua, traga sempre na lembrança Não quero outro pão que não seja o pão Bragança No rádio iniciou cantando na rádio My Link Veiga, no Rio de Janeiro No esplêndido programa de Valdo Abreu, em 1931 Se projetou a partir de suas interpretações de caixa econômica De Nassara e Orestes Barbosa E Seu Libório, de João de Barro e Alberto Ribeiro Esta última música, embora gravada por Vassourinha Foi cantada por Luiz Barbosa no filme Alô, Alô, Carnaval Dirigido por Adhemar Gonzaga, na Cinédia, em 1936 O que será de mim, ó mulher, se o jogo se acabar? Vou arranjar, vou arranjar, porque meu bem, outra mulher, pra quê? E quem me dê dinheiro, me dê tudo o que eu quiser Eu sou do jogo, porque toda malandragem O malandro quando joga nunca leva a desvantagem Jogo no bicho, jogo um monte, jogo dado Só não jogo pedra e planta, para não ser gato e gato Sou jogador, e não posso me alivinar O que será de mim, ó mulher, se o jogo se acabar? O que será de mim, ó mulher, se o jogo se acabar? Vem junto, amigo, o teu amor encantado Talvez esteja descrente do amor Mas recebe em teus braços Este pobre joga Eu, Livório, tenho três vizinhas Mano, Margot e Fru, Fru Saem todas as tardinhas Carregando o seu Lulu Ninguém sabe o que elas fazem Porém, todo mundo diz Que o seu Libor é quem manda Ah, como o Libor é feliz A Mano é a mais lourinha Que boneca de Paris A Margot é queimadinha Pelo sol do meu país A Fru, Fru, tem um sinalzinho Na pontinha do nariz E o seu Libor é quem manda Como o Libor é feliz Seu Libório tem três vizinhas Mano, Margot e Fru, Fru Saem todas as tardinhas Carregando o seu Lulu Ninguém sabe o que elas fazem Porém, todo mundo diz Que o seu Libor é quem manda Ah, o Libor é feliz Andam todas num boito Que lhes deu um coronel Tem vestidos de alto preço E perfumes da Rosé Vivo assim feliz e contente Porque o destino me deu O seu Libor é quem manda E o tal Libor... Sua primeira gravação se deu na Odeon Em 1931 Com o samba Meu Santo De Pedro Brito E a marcha Vem Meu Bem De Pedro Brito e Milton Amaral Também gravou os sambas Recordar e Viver De sua autoria Fome no é Pagode E Não Gostei de Seus Modos De Getúlio Marinho E Silêncio De Vadico Onde o sindicato Do desagrado Esfalo e mato O batalhão Quando aparece uma pequena moa Vem voa Entrego o nosso coração Onde o sindicato Do desagrado Esfalo e mato O batalhão Quando aparece uma pequena moa Vem voa Entrego o nosso coração Dei um samba No carnera E molei com o lampião Eu sou mesmo uma fera Vou metendo nossa mão Comigo o pare é duro Comigo eu meto o pau Comigo é chapatada Comigo é patatão Os outros sindicatos Do desagrado Esfalo e mato O batalhão Quando aparece uma pequena moa Vem voa Entrego o nosso coração Eu sou filho do alfaiate Que dá samba em minha sopa Em mim ninguém me bate Eu sou forte até na roupa Comigo a coisa é feia Comigo a coisa é feia Comigo eu faço mal Todo mundo Comigo é na batata Comigo é patatão Só do sindicato Do desagrado Esfalo e mato O batalhão Quando aparece uma pequena moa Vem voa E trago logo o coração Comigo a coisa é feia Comigo a coisa é feia Comigo a coisa é feia Salve pro Brasil Comigo a coisa é feia Um batalho Quando aparece uma pequena Boa, bem boa Entrego logo o coração Duas coisas, primeiro Agradeceria a ele, que ele inventou o samba E convidaria ele pra gente ir pra boemia Aí fora, pegar o meu chapéu de pália E vestiria um terno branco E ia com ele a boemia fora Pra nós batucar Luiz Barbosa faleceu cedo Aos 28 anos, no dia 8 de dezembro De 1938, no Rio de Janeiro Vitimado pela tuberculose Mas, com certeza Deixou sua marca definitiva Na nossa história da música popular brasileira Salve Luiz Barbosa A vantagem hoje vive com visagem Eu sei que com essa negra Não vou levar a mínima vantagem Que ela quebrou O meu chapéu de palinha Dia-dia-dia bem curtinha e também rasgou O terno melhor que eu tinha Quem me deu foi a rosinha e a camisa de seda Que comprei a prestação na mão do Salomão Por peço de ocasião que ainda não paguei A primeira prestação Eu vou, eu vou, eu vou mandar bem Essa negra risolenta Que me fez uma falseta e me desacatou Porque não lhe deu o meu amor Isso é conversa pra doutor E ela foi criada Na roda de malantagem Hoje vive com visagem Eu sei que com essa negra Não vou levar a mínima vantagem Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Essa negra risolenta Que me fez uma falseta e me desacatou Porque não lhe deu o meu amor Isso é conversa pra doutor E ela foi criada Na roda de malandragem Hoje vive com visagem Eu sei que com essa negra Não vou levar a mínima vantagem Não vou levar a mínima vantagem Não vou levar a mínima vantagem E ela foi criada Obrigada.